E aí, RBN aqui e bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo de hoje pessoal vou estar ensinando pra vocês é como está configurando aí o Bandcamp nessa mais nova versão a 4.3.0 1479 então sem mais demoras e delongas vamos iniciar aqui a instalação dele vamos executar bem nessa primeira tela aqui que ele vai abrir fechou o site aqui ele automaticamente aqui reconheceu que eu estou usando uma placa de vídeo da NVIDIA estou usando também ela tem disponível o codec NVENC então nesse caso por estar usando a placa de vídeo da NVIDIA vou clicar em sim e vou deixar aqui marcado para ele não me perguntar novamente pronto a princípio a gente vamos clicar aqui no controle modo de gravação de jogos certo no início aqui você não precisa mais fazer mais nada como já está selecionado aqui o controle vamos vir na aba geral na aba geral aqui você pode estar indicando aqui para onde você quer que seus projetos de gameplay fiquem salvo pode ser no HD interno aqui se você tiver de backup certo e na parte de FPS você pode estar deixando aqui particularmente eu posso deixar desse lado aqui que fica aqui nessa parte eu defino também o limite de FPS deixo aqui em 144 na aba de vídeo aqui como já está selecionado o meu codec quando está usando uma placa de vídeo da NVIDIA deixo aqui em qualidade em 100% o perfil eu deixo automático mesmo não precisa mexer em nada modifica aqui o FPS e nessa aba aqui eu não deixo em haver porque o Sony Vegas ele é para esse tipo de codec do Bandcam ele é bugado sempre foi então eu deixo em MP4 automaticamente ele muda para ACC porque deixando aqui ele não reconhece MP3 é mesclado no AVI depois que você faz o projeto não sai o áudio e já que MP4 e AAC ele reconhece normalmente então para eu ter 8GB de memória RAM em processador de 6 núcleos eu deixo desse jeito aqui se porventura você tiver aí 4GB você pode deixar aqui em qualidade 60% a tela cheia sem nenhum problema vamos dar um OK na parte aqui da webcam se você gosta de fazer gameplay aí mostrando o seu rosto aí para dizer que é você que faz as gameplay para todos terem certeza disso você pode estar marcando aqui automaticamente acendeu aqui a webcam e vindo na aba de configurações aqui se você quiser você pode salvar as faixas de áudio durante a gravação aqui fica a seu critério como eu não tenho um webcam na parte de webcam aqui você pode estar escolhendo aqui aonde você quer que a webcam fique se você quiser você pode deixar desse lado é superior direito ou então superior esquerdo fica o seu critério o que você quiser pode estar usando o chroma key pode estar selecionando nenhum tipo de cor certo? caso vocês quiserem aqui vocês podem estar adicionando aqui ó o verde não fica nada atrás para ficar mostrando só você como se tivesse recortado no jogo lá é feito isso daqui já que a gente já configuramos aqui essa parte você pode vir aqui no logo está adicionando aqui ó logo a marca sua marquinha de água marca d'água né e dando OK você pode escolher aqui logo a marca se você quiser lembrando que é no formato de PNG ok também está escolhendo aqui a posição superior centralizado inferior centralizado inferior direita esquerda inferior direita e assim por diante e é isso pessoal RBN falando RBN vazando por favor comentem favorita e dê aquele like deixa aí opiniões e sugestões tá e até o próximo vídeo falou e valeu e tchau tchau tchau